Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique. Nesse vídeo, estou trazendo a letra X do nosso primeiro alfabeto aqui do canal. Vamos ver como faz? Meus amores, para esse motivinho, nós precisamos de 5 quadradinhos para a letra. E nós fazemos mais 2 para as beiras. Então, nós vamos fazer 7 quadradinhos por carreira. E para isso, nós precisamos de 22 correntinhas. Eu marquei aqui a quarta a partir da agulha para facilitar, para fazer o primeiro ponto alto. Aqui eu já sei que é onde eu faço o meu primeiro ponto alto. Então, eu faço mais 3 correntinhas para subir, mais 2 para fechar o quadradinho. E eu já sei que o meu ponto alto eu faço aqui onde está marcado. Eu não preciso contar tantas correntinhas para trás, que isso geralmente dá confusão. Na sequência, eu faço a carreira com 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 1 ponto alto. E faço isso por toda a carreira. Pulo 2 de base, 1 ponto alto. Seus lindos, eu termino a primeira carreira fazendo 1 ponto alto na primeira correntinha do trabalho. Viro a carreira. Eu inicio essa carreira e todas as carreiras desse trabalhinho com 5 correntinhas. E 1 ponto alto nesse segundo ponto alto da carreira anterior. E aí, nessa carreira, nós fazemos o segundo quadradinho fechado, fazendo 2 pontos altos na correntinha e 1 ponto alto. Os 3 quadradinhos centrais abertos, fazemos 2 correntinhas e 1 ponto alto no ponto alto seguinte de base. Tendo feito os 3 quadradinhos abertos, vamos fazer o penúltimo fechado. São 2 pontos altos na correntinha e 1 ponto alto. Final de carreira sempre com 2 correntinhas. Pulamos 2 correntinhas de base, 1 ponto alto na terceira. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras exatamente assim. Iniciando com 5 correntinhas. O segundo quadradinho fechado. Os 3 quadradinhos centrais abertos. O penúltimo fechado. E o último aberto. Tendo feito as 3 carreiras iguais. A 4ª carreira. Nós iniciamos com as 5 correntinhas. Fazemos o primeiro ponto alto. Na sequência, o segundo quadradinho aberto. O terceiro fechado. O quadradinho central aberto. O seguinte, o seguinte, fechado. E os 2 últimos abertos. 5ª carreira da letrinha. Iniciamos com as 5 correntinhas. E fazemos todos os quadradinhos abertos menos o do meio. Ou seja, mais 2 quadradinhos abertos. O quadradinho central fechado. E os 3 seguintes abertos. 2 correntinhas e 1 ponto alto até terminar essa carreirinha. Na carreira seguinte, nós vamos repetir essa carreirinha aqui. Então, fazemos 5 correntinhas. Os 2 quadradinhos iniciais abertos. Ou seja, esse. E o segundo. O terceiro fechado. O quadradinho central aberto. Então, eu faço 2 correntinhas. E já chego no quadradinho seguinte, que é fechado. E os 2 finais abertos. Agora, me faltam 2 carreirinhas para finalizar a letra, que são iguais as primeiras. Então, eu inicio com 5 correntinhas. O segundo quadradinho fechado. O segundo quadradinho fechado. Os 3 centrais abertos. O penúltimo fechado. E o último aberto. Repito essa carreirinha anterior. Com as 5 correntinhas. E apenas o segundo e o penúltimo quadradinho fechado. Finalizo essa carreira com as 2 correntinhas e o ponto alto na terceira correntinha de base. E fica me faltando só mais uma carreirinha que eu vou fazer toda em quadradinhos abertos. Só para finalizar o motivinho. Então, são 5 correntinhas e 1 ponto alto. Nesse segundo ponto alto de base. E aí, eu repito. 2 correntinhas e 1 ponto alto. Até finalizar a carreira. E é isso, seus lindos. Está finalizada mais uma letrinha. Nós estamos quase terminando esse primeiro alfabeto. E eu já vou começar a preparar a primeira letrinha do próximo. Fiquem de olho. Então, aqui está a nossa letrinha. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.